Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou montar aqui junto com vocês o looks pro Lollapalooza. Esse aqui é o terceiro vídeo de looks pro Lollapalooza que eu posto aqui no canal. Tem os outros dois, um é de acessórios para o Lollapalooza e o outro são de 10 looks pro Lollapalooza que eu vou mostrando imagens como referência e aí nesse aqui eu vou montar junto com vocês, beleza? Então se você é novo por aqui, curte conteúdo de moda masculina, cara, se inscreve aqui no canal que tu vai pirar, vai viciar, tu vai querer sair assistindo um vídeo atrás do outro porque são vários conteúdos de moda masculina e de cuidado masculino e se você curte esse tipo de conteúdo, cara, aqui é o seu lugar. Então já se inscreve aqui no canal pra você não esquecer, curte o vídeo você que é novo por aqui, você que já é recorrente, curte agora no início pra você não esquecer. Então vamos lá, primeiro look que eu vou montar aqui, vou colocar essa calça jogger com bolsos nas laterais e aí essa calça ela tá em alta, na verdade ela tá em alta desde o outono passado e ela vem só ganhando força, passou o inverno, passou a primavera, o verão e tá aqui com a gente de novo no inverno, então cara, provavelmente pode ser que você tenha uma calça dessa aí na sua casa. Essa minha ela é camuflada e aí além dela ser uma calça jogger, ela é uma calça jogger com corte slim fit, ou seja, ela ajusta do joelho pra baixo ela é mais larga na parte da coxa e aí do joelho pra baixo ela fica mais justa e aí eu coloquei uma bota eu curto fazer essa jogada de uma calça slim fit que do joelho pra baixo é mais justa e colocar um sapato um tênis, sabe, mais robusto, que chama atenção ali, fica um look bem legal. Coloquei essa camiseta branca oversized, cara, tô montando esse look um pouco mais neutro, mais básico, vocês vão entender o que eu vou fazer aqui e aí coloquei essa calça, essa camiseta básica oversized e aí coloquei, pra começar a dar um estilo maior nesse look coloquei essa pochete. E aí galera, é o seguinte, a pochete ela tá tanto pelo estilo quanto pela praticidade não, eu até falei num vídeo lá de acessórios pro Lollapalooza, cara, esse é um tipo de acessório que não é só pelo estilo como eu falei aqui, mas a usabilidade dele é muito boa, porque esse tipo de evento, show, enfim são lugares que às vezes a gente vai, não é tão confortável você levar uma mochila e aí, cara, você colocar as coisas no bolso, de repente fica celular, fica carteira, fica chave, fica o ingresso fica aquilo tudo distribuído no bolso, não é pra acontecer, mas às vezes acontece furto nesses lugares e quando você tá com as coisas no bolso ali, você tá com controle de que tá tudo certinho ali às vezes é meio complicado, além de não ficar tão confortável você ficar com o bolso, pelo menos eu não curto ficar com o bolso da calça cheio de coisa, então essas pochetes ou shoulder bag ou neck bag cara, são ótimas opções pra esse tipo de evento, essa no caso que eu tô mostrando aqui ela é menor, ela é pequena, sendo que agora as pochetes que estão em alta são as pochetes maiores mas isso eu vou falar no vídeo de acessórios que são tendência pro inverno 2020 que vai sair ainda aqui no canal, mas é só essa observação que eu quero dar se você por acaso for comprar uma pochete, pode comprar aquelas grandonas porque elas estão mais em alta do que essas menorezinhas e aí pra fechar com chave de ouro o look, eu coloquei esse bucket hat que ele é floral, mas ele é um dark floral porque ele tem o fundo ali escuro cara, me amarrei demais nesse look ficou um look estiloso e ao mesmo tempo, como que eu vou dizer? você chega, você é anotado, mas não fica demais, sabe? por conta das cores que eu escolhi ali como base do look porque, sei lá, imagina se eu colocasse uma camiseta como essa daqui que é um deep dye e aí, de repente, com uma pochete, com um bucket hat pode ser que ficasse muito e aí, enfim, né? então, dá uma olhada ali, vê o seu estilo, vê como é que cabe não tem nada demais de você colocar, tipo, sei lá uma camiseta dessa aqui, com um bucket hat desse aí, preto cara, ia ficar estiloso pra caramba mas, enfim, né? montei o look ali pra você chegar mais com calma devagar, ainda mais que eu sei que esse bucket hat é um acessório recente e não é todo mundo que tá familiarizado com ele então, bora lá pro nosso segundo look que já é um look que a galera já tá um pouco mais acostumada é um look bem característico de festival que é o seguinte coloquei uma bermuda preta uma camiseta preta esse look aqui vai ser quase um all black mas eu vou dar uma quebrada nesse all black aí e aí, vamos lá coloquei a bermuda preta e aí, é legal que a bermuda seja acima do joelho ou do joelho fica um estilo mais legal vai te alongar porque, né? eu já falei costumo falar bastante isso aqui no canal bermuda acima do joelho ou no joelho mas o joelho aparecendo vai te alongar dá a impressão de que você é mais alto enfim fica mais interessante e aí, ainda mais que eu vou colocar essa meia de cano alto então, é interessante dar uma alongada ali no seu look porque como eu vou colocar a meia e a meia de cano alto ela achata então, a gente faz o contraponto ali pra, de repente, não te achatar tanto se você não for um cara muito alto, tipo eu tenho 1,73 então, não dá pra eu usar muitas coisas que vão me achatar senão eu fico parecendo uma tampinha andando aí pela rua mas, se esse não é o seu caso beleza mas, de qualquer forma, você usar a bermuda acima do joelho ainda assim, vai te valorizar mesmo que você seja, sei lá tem 1,90m vai ficar mais interessante você usar uma bermuda no joelho ou acima do joelho o look já tá top estiloso lembrando que eu coloquei essa meia aí ela tem essas listras, mas ela poderia também ser uma meia lisa preta só uma observação meia com listra é legal porque ela dá uma... dá a impressão de que a sua canela é mais grossa, beleza? eu não tenho a canela muito fina mas, enfim é sempre legal, né? a gente gosta de parecer que tem a panturrilha maior a perna ali mais grossa então, as meias com essas listras aí horizontais elas dão essa ilusão agora, pra fechar o look coloquei pra dar um estilo também, né? que ele tava todo all black não tava sem graça porque all black é sempre estiloso mas, vamos dar uma quebrada aí coloquei essa pochete que é uma pochete com aquele tecido refletivo cara, eu me amarrei demais nessa pochete eu, quando eu comprei eu sei eu já vou adiantar aqui porque eu sei que alguns de vocês vão me perguntar da onde é essa pochete essa pochete eu comprei na volta do intercâmbio eu comprei ela no aeroporto de Lisboa eu tava passando assim, gente tinha numa loja lá tinha tudo desse tecido refletivo tinha a sling bag tinha mochila tinha mala, tipo, de viagem e tinha essa pochete eu comprei só essa pochete eu confesso que depois que eu cheguei em casa eu me arrependi de não ter comprado a mala e a mochila mas, enfim, né? são coisas que acontecem às vezes a gente perde a oportunidade e depois já era foi bora agora pro nosso terceiro look terceiro look eu coloquei aqui essa bermuda branca aquele mesmo esquema, galera no joelho ou acima do joelho coloquei essa camisa de botão é uma camisa de botão com lixas verticais e, cara, as lixas verticais elas, né? estão com a gente aí um bom tempo elas tiveram muito em alta no verão, se eu não me engano de 2018 2018 eu acho que foi 2018 foi o ano das camisas com lixas verticais mas se você ainda tem uma em seu guarda-roupa pode continuar usando porque, cara lixa vertical acaba sendo um pouco tanto a vertical quanto a horizontal acaba sendo bem atemporal e aí, dependendo da espessura da listra das cores dá uma pegada meio vintage ali pro seu look e aí, essa daqui eu dei uma dobra na manga eu achei que a manga tava um pouco grande então, dei uma dobra ali na manga achei que ficou bem legal e coloquei um tênis mas aí, eu já vou colocar o tênis com uma meia invisível galera meia invisível é essa que você coloca e ela não aparece realmente parece que você tá sem meia então, existe uma diferença da meia invisível pra meia soquete são coisas completamente diferentes a soquete, ela é um pouquinho maior mas aí, pra esse vídeo não ficar muito longo tem um vídeo aqui no canal que eu mostro uma meia invisível e a meia soquete e te digo qual é a diferença então, vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo também e aí, ficou um look bem clean vamos dizer básico em vista de todos os que eu montei até agora acaba ficando um look básico mas aí, você pode colocar aí também uma sling bag ou uma shoulder bag ou alguma outra pochete se você tiver uma pochete toda preta, grande pode colocar nesse look aí que vai ficar irado também vamos lá pro próximo look que eu vou montar aqui quase all black quase na pegada daquele outro que eu fiz que foi um quase all black que eu quebrei com a pochete esse aqui, ele vai ser um quase all black mas na verdade ele não é um quase all black eu só montei a base dele preta com cores pretas que foi essa calça aqui que é uma calça jogger preta coloquei essa camiseta aí que é uma camiseta oversized preta também e aí, vamos lá no pé coloquei uma meio invisível porque eu quero fazer aquele estilo ali de aparecendo a canela e isso é legal também pra você que é baixinho isso dá a impressão de que você tá mais alto e de que você tá mais magro você deixar o seu tornozelo à mostra então, essas calças jogger ou essas calças cargo que tem elástico embaixo elas são uma boa opção pra você e até mesmo a calça a calça cropped fugiu o nome aqui a calça cropped também é uma boa opção pra você aí nesse sentido pra fechar agora pra fechar não, né pra dar mais um estilo nesse look que tem mais duas peças que eu vou colocar aqui coloquei essa jaqueta que é uma jaqueta com tecido refletivo cara eu me amarrei demais nessa jaqueta ela eu também comprei eu mostrei lá no vídeo das compras que eu fiz no intercâmbio e eu me amarrei demais eu comprei essa jaqueta na C&A mas foi a C&A de Berlim então a gente tá aqui na torcida pra C&A do Brasil trazer essa jaqueta aqui pra gente também porque ficou muito estilosa e aí dá uma olhada como ficou legal esse look ali o tênis branco a calça preta e aí eu coloquei essa jaqueta e agora pra fechar com chave de ouro eu vou colocar uma pochete preta e aí eu fechei a jaqueta toda e coloquei a pochete por cima eu poderia também colocar essa pochete por baixo colocava a camiseta oversize a pochete e a jaqueta mas aí no caso eu teria que usar a jaqueta aberta mas como eu quero usar a jaqueta fechada eu coloquei a pochete por cima e aí se liga como ficou bem legal esse look lembrando que a minha pochete essa que eu tenho preta aqui ela é dessa menor mas se fosse uma grandona sabe ia ficar bem legal e aí se fosse uma grandona também de repente com a logo de alguma marca de repente Vila Nike Adidas ficaria legal também então eu coloquei essa minha preta porque é a que eu tenho e aí esse aqui foi o look mais estiloso que eu achei ah galera e dá pra usar a jaqueta aberta e a pochete por cima com a jaqueta aberta também não tem problema nenhum fica bem estiloso inclusive essa pegada de look aqui de pochete com casaco com jaqueta aberta fechada é um estilo que eu vi muito lá fora e eu acredito que vai pegar com força aqui no nosso inverno então vai lá investe na pochete investe no casaco que vai ficar um look legal não só pro Lulapalooza mas pra você ficar estiloso aí durante o inverno todo de 2020 beleza então é isso esses foram os looks que eu montei se você esqueceu de curtir ainda não curtiu vai lá curte o vídeo me diz aqui nos comentários quais desses looks aqui você mais gostou e é isso a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau tchau